Última hora, direto do segundo congresso do Instituto Silva Neto, aqui em Copacabana, com esse ilustre professor, acadêmico, procurador do município, Marcelo. Marcelo, fala um pouquinho para a gente, você está lançando um livro agora de mediação, fala um pouquinho para a gente da questão da mediação, principalmente nessa questão da mulher, do negro, que é o tema hoje do debate. Perfeito. Boa noite a todos. A mediação é uma forma adequada de solução de conflito, onde há uma figura especial, que é a figura do mediador. Quem é o mediador? O mediador é um terceiro estranho conflito, que vai resolver, pode ser um conflito familiar, é um conflito entre marido e mulher, é uma briga de vizinhos, é uma briga entre sócios da empresa. A função do mediador é retomar a comunicação entre as partes conflitantes para que as próprias partes possam desenvolver ideia e iniciativa para que elas resolvam o conflito à luz dos seus interesses. E o mediador não pode ser interventivo, ele vai apenas trabalhar na retomada da comunicação entre os conflitantes. Marcelo Marques, isso evita da pessoa entrar na justiça, ter que gastar com custo judicial, ter que botar toda a máquina do judiciário profissional, né? Com certeza, a gente reclama tanto que o judiciário está soberbado, mas quem é soberbo judiciário somos nós, porque a gente abre mão da nossa autonomia para resolver o conflito com a outra parte na frente de um juiz, quando a gente pode resolver conversando diretamente, ainda que com a ajuda de um mediador. Para finalizar, sobre essa questão da equidade da mulher com o homem. Olha, eu gostaria muito de parabenizar aqui, não só a equipe do Jornal Última Hora, do Ralf, né? Que está fazendo uma cobertura brilhante aqui do simpósio, promovido pelo Instituto Silva Neto e seus parceiros, e tratando de todos os temas da maior importância atual para a sociedade brasileira, que é o tema da igualdade entre... que é fundamental para qualquer sociedade civilizada. Muito obrigado. Última Hora, direto de Copacabona.